Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns perfumes femininos Cuba que tenho na minha coleção e em qual perfume são inspirados. Espero que gostem. Vamos lá. Segundo a empresa, são fragrâncias de longa duração e design único, fazendo os perfumes Cuba a escolha perfeita para se destacar em qualquer lugar. O frasco é inconfundível, permite que você leve seu perfume favorito para qualquer ocasião. Por oferecer perfumes de alta qualidade com preços acessíveis, Cuba é referência no mercado das fragrâncias, levando até você os ingredientes naturais com mais puro óleo do perfume, garantindo assim a melhor qualidade das fragrâncias mundialmente reconhecidas que seguem as tendências olfativas. Então, vamos lá. Vou mostrar os que eu tenho para vocês. Vou começar por esse, que foi o primeiro que eu comprei, né? Os outros são novos, eu ainda nem testei. É o Cuba Mademoiselle. Ele é inspirado no Jador, do Christian Jor. O próximo que eu vou mostrar para vocês é o Pur Seduction. Esse aqui, vocês estão vendo? Ele é inspirado no Fantasy. Ok? É da Britney Spears. O próximo que eu vou mostrar para vocês é o Candy. O Candy, ele é inspirado na Nina, da Nina Rich. Próximo que eu tenho é o Diva. É o Diva. O Diva, ele é inspirado no Chance, da Chanel. Aí, tem o Love Dreams, que ele é inspirado no Dolce & Gabbana, Light and Blue. tem o Diva e o Beauty Lady, que é inspirado no 2&2 VIP, Carolina Herrera. O próximo é o Love Forever. Esse é inspirado no Lady Million, do Paco Rabanne. Sexy Angel. Que ele é inspirado no Angel, do Cherry Mugler. O Lovely. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver. Que ele é inspirado no La Vie Est Belle, da Lancome. O Sky Glow. Que ele é inspirado no Angel ou Demon, da Givenchy. E por último, o Deluxe. Que ele é inspirado no Chuan Chuan Vip Rosé, também da Carolina Herrera. Esses meus, eles são um frasquinho de 35ml. Eles também têm um frasco de 100ml. Tá ok? Eu vou abrir um pra vocês, pra mostrar, né? Como que é o vidrinho. Todos eles são iguais. São assim, ó. Tá vendo? O borrifadorzinho. Marronzinho. Todos eles são dessa cor, são iguais. E são bem baratinhos, viu? Você paga aí, em torno, entre 15 a 20 reais. Mas, se vocês quiserem que eu falo mais sobre eles, notas, fixação, projeção. É só deixar aí nos comentários, tá? Que eu posso estar trazendo outro vídeo pra vocês, falando sobre eles detalhadamente, né? Cada um deles. Aí, eu mostro, né? Hoje, foi só referência olfativa, o nome deles, um pouco sobre a empresa e as referências olfativas. E vamos para a frase do dia. Tem sempre um sol nascendo. Tem sempre uma vida amanhecendo. Sempre tem um coração acreditando. Sempre tem um coração amando. Tem sempre um novo dia, uma nova porta, uma nova chance, um momento novo. Sempre temos grandes motivos para sermos felizes. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscrevam no meu canal. Deixem aquele joinha. Compartilhem com os amigos. Ative o sininho e fique por dentro dos próximos vídeos. E me sigam lá no Insta. Grande beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!